Sobre o avanço da Covid-19, começa hoje a vacinação de crianças entre seis meses e dois anos de idade. Repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações. Qual é a recomendação, Beatriz? E você fala de uma UBS aqui na região central. Falo, Tiago. Falou da UBS Nossa Senhora do Brasil, aqui na região da Bela Vista, que por enquanto tem um movimento bem tranquilo, isso porque os postos de saúde aqui na capital, eles abrem os portões às sete horas da manhã, então ainda tem uma horinha aí pela frente. O pessoal começa a chegar aos poucos agora, mas não temos a presença de filas. Quem começa a se imunizar contra a Covid-19 hoje são as crianças, os bebês, entre seis meses e dois anos e onze meses de idade, que tenham alguma comorbidade ou que sejam indígenas. A capital paulista recebeu do Ministério da Saúde 34.840 doses da Pfizer, que é a vacina da Pfizer, que foi destinada para esse público, para essa faixa etária. É uma vacina um pouco diferente das outras doses da Pfizer que nós vimos aí sendo aplicadas nas crianças mais velhas, nos adolescentes e também nos adultos. Essa Pfizer é destinada para os bebês, então ela tem uma dosagem diferente. Ela é aplicada em três doses. O primeiro intervalo, entre primeira e segunda dose, é de quatro semanas. E depois, o segundo intervalo, entre a segunda e a terceira dose, é de oito semanas. Então, essa aplicação começa hoje para as crianças com comorbidades ou indígenas, lembrando que os pais ou responsáveis das crianças com comorbidades precisam trazer um documento médico comprovando essa comorbidade ou a deficiência. Nesse documento, é preciso ter, além do nome da criança, o nome e a identificação do médico, o CRM, e também a data de validade deste documento. Também é recomendado trazer um documento com foto ou certidão de nascimento da criança e a carteirinha de vacinação. A gente está falando desse público inicial, as crianças de seis meses a dois anos e onze meses que não têm comorbidades ainda não podem se imunizar. O público total dessa faixa etária, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade, é de 367.439 crianças. Então, ainda falta bastante vacina para que a gente consiga contemplar todo esse público aqui na cidade de São Paulo e para tentar acelerar e também evitar a perda de imunizantes da Pfizer. O que fez a cidade de São Paulo, como em outros momentos da campanha de vacinação contra a Covid-19, é que já abriu a inscrição da chamada xepinha da vacina. Ou seja, os pais e responsáveis de crianças dessa faixa etária, de seis meses a dois anos e onze meses, sem comorbidades, podem ir até o posto de saúde mais próximo da residência ou da escola em que a criança está matriculada e fazer a inscrição para tentar aquelas doses que sobram no final do dia. Basta deixar o telefone e levar um comprovante ali de endereço. Pode ser que essa pessoa seja chamada no fim do dia para levar o bebê para tomar essa vacina. Lembrando que as UBSs aqui na cidade de São Paulo funcionam entre sete horas da manhã e sete horas da noite. E que essas vacinas, então, para crianças com comorbidades e indígenas já estão disponíveis, Thiago. É, isso é importante ficar atento. A informação sobre a vacina em São Paulo, principalmente, né? Você que está aqui em São Paulo e em outras partes do país. A Beatriz Manfredini volta daqui a pouco. Agora a gente...